Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia, manhã do dia 21 de dezembro, 22 de dezembro, 22 de dezembro, sexta-feira. Ontem eu estava retornando de Teresina quando recebi a informação de que um homem teria sido assassinado pela sua companheira. Olha só o primeiro pensamento, a primeira ideia que me veio à mente. Imaginei, deve ser uma mulher cansada de ser espancada, que tira a vida do companheiro. Pensamento precipitado e preconceituoso em relação ao homem. É, preconceituoso. Vou já dizer por quê? Porque a violência entre casais não é só do homem contra a mulher, não. Pode ser maioria, mas não é somente unilateral. Tem muitos homens também penando na mão de mulheres sem compromisso conjugal, mulheres irresponsáveis. Quem de vocês nunca viu pelo WhatsApp, nunca recebeu um vídeo de um homem sendo brutamente espancado? Ou no futebol, ou no bal na rua, em casa? Então, são situações que acontecem, mas que passam despercebidos por vários motivos. Primeiro, o próprio homem tem vergonha de denunciar. Mas que a realidade é. Eu, de ontem para hoje, pensando nesse, avaliando esse meu pensamento precipitado e esse fato, fiz uma viagem no tempo ainda em Teresina e me lembrei quando, na minha juventude, com 18, 19 anos de idade, eu estava num bar com os amigos, uma brincadeira saudável, violão, clarinete, flauta, aquela coisa decente. Quando chegou a esposa de um deles, abriu o dicionário de palavrão, começou a ler e disse, tu vai para casa agora. E o cara foi. Eu era um jovem, no início da vida, não tinha muito essas coisas das leis, dos direitos, essas coisas todas. Mas, naquela época, eu já reprovei aquela atitude e pedi a Deus que nunca uma cena daquela acontecesse comigo, nem com gente minha. E até hoje, Deus tem permitido. Mas que tem mulher valente, metida valente, tem. Aliás, não é nem mulher valente, é homem mole. Então, o episódio de ontem alerta você, que é homem, que está sofrendo aí das mãos da sua companheira, dá um grito aí de liberdade, meu irmão. Entendeu? Não estou aqui sendo contra mulher nenhuma, nem estou narrando fatos, baseado em coisas que vocês sabem. Vá para o seu WhatsApp, que você é vídeo desse tipo. Vá para a sua mente, que você conhece alguém que passa por isso. Então, violência contra o homem também é uma realidade, e que é exemplo da violência contra a mulher, tem que ser repudiada, combatida e é evitada. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós, em especial os homens que ainda sofrem na alma de mulheres. Portal J100, 24 horas, com você.